Mate pra fazer mais rápido Bora verde O verde já tá FK Vai cair em cima ou em baixo? Ixi, caiu um cara atrás de você, um cara atrás de você Boa Caiu o outro, caiu o outro, caiu o outro Caiu o brinquei, brinquei, brinquei Nossa, caguei no que o sniper nele Porra, o cara que eu tinha deitado Matou você Ele viveu o outro, ele viveu o outro Putz, tem outro atrás O cara que eu tinha deitado, mano Eu fui deitar o outro que deitou Você, o miserável, se levantou Ele subiu um com um fuzil já ali por trás Nossa, tem dois caras lá em cima Descendo pela escada ali Desceram dois caras pela escadinha ali de aço Eles mobilizaram um guardião Pedeza, eu tô sozinho aqui embaixo Tô aqui já Tô aqui já Vai passar aqui Peguei um, peguei um Filho da mãe Tem outro, tem outro descendo aí Cuidado Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Tô tentando Cadê o verde? Ah, ele, 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 ele entrou Boa Valeu Me ajudar aqui, pô Momento certo Aí, caralho O cara tem fone, tio Porra Aí sim, agora dá pra... Foi o squad inteiro que tava aqui com nós já Foi Cadê vocês? Ah, subiram Vou pôr uma arminha aqui lendária Tenta pegar o loadout já Vê se aqui Caixas de suprimentos marcadas Assegura os locais Só tem um trinta real, mano Ah, a caixa tá em cima Uma caixa já foi Faltam duas Duas caixas de suprimentos asseguradas Falta uma Já dá pra fazer o loadout já Caixas de suprimentos asseguradas Contrato concluído Ação de compra aqui Gas te aproximando Dinheiro aqui Falei vocês? Vamo lá Não, 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 lógico Vê se dá pra fazer um vant também Vê se dá pra fazer um vant também Vê se dá pra fazer um vant também Entrega de armamento seguindo pra aí Eu tenho mais dinheiro aqui, ó Tenho três e quinhentos Solicitando vol de reconhecimento Boa Ae, já era Ó, o cara caiu O esquadrão inteiro Tá na zona Seguindo inimigo aqui Para esse cara ali, velho Caiu aonde o loadout? Lá em cima? Caiu em cima Caiu em cima Caiu em cima Para esse cara ali, velho Nossa, não tem cara ali Bora Ruxadão 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 nesses cara Tirei o colete dele Quebrei um também Calma aí, velho Tá pra frente pra caralho Bora, bora Tô em cima do barraco aqui Eles caíram na água aqui, mano Tô chegando Tão ali Tão ali Tão ali, ó Tem um na parte de baixo Na parte de cima Calma aí, velho Deitei Pega aí Entrega de armamento aliada a caminho Vamos ver em cima agora Tem um em cima aí Cuidado, vomarelo Eu tirei o colete dele Ele correu pra dentro do barraco aí Não, 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 não Tem outro, tem outro aí Cuidado Comigo, comigo, comigo Peguei, peguei Tem outro, tem outro na rua Tem outro aqui comigo Morto, morto, morto Um tiro, tá um tiro Cadê? Põe aqui pra dentro aqui, ó Tá lá de fora Cadê ele? Morto Morreu? Aí, ué, mergulhou aí, ó Não, ele vai, os amigos dele Ele vai revivir Boa O outro lá no loadout nosso ali, ó Ele vai levantar aqui, velho Bem, tá falando que tô com ataque aqui Tem cara me atirando Lá de cima do morro, lá Ali, ó Ah, e tem vários atirando aqui, velho Em cima da prisão também tem Pra onde nós vai? Temos que sair daqui, velho Ruxar esses caras aqui, não Na frente Morto ali Eu vi permita Ah, não pulou Pra onde nós vai? Ó, em cima da torre aqui, ó Acabou de cair Que fudido Tem um cara lá no prédio tirando vocês, mano Tira em cima Tirei o colete dele, ele se mandou Tem um cara em cima aqui do... Ah, passa aqui, ó Acho que dá pra entrar na prisão Tá, cara, dá pra vir Tem cara em cima da caixa de lado Cara, em cima da caixa de lado Tem aqui, ó Essa parte aqui, ó Tá muito minhado ele Tá ali num vara, né Muito morto Eu vou meter uma termita ali pra ver da colete Boa Ai, me deitaram, me deitaram Lá de cima do prédio Desgrama Caraca, eles na espada da desgrama Já, já... Reviveu todo mundo aqui, gente Só faltam vinte e cinco Por onde nós cai, mano? Vamos cair na loja Ai Ai Fui da puta... Ai Fui da mãe Me tirou um bocado Ele já... Cai... Longe daí, gente Tem muito cara aí na prisão Tem dois caras atrás de mim aqui, velho Nesse barracão aqui O cara tá marcando loadout a beça lá Ah Soldado inimigo chegando Tem cara caindo aí Cuidado aí, amarelo Tem cara que... Tinha uns caras lá no final, lá Nesse barracão Pessoal Preciso de placa, velho Aqui Que cara ali é? Tem uma, tem uma placa Ai, achei caixa de placa aqui Tem um de CW Não tem um de CW Não tem um de CW Não tem um de CW Tem uma caixa de blindagem aliada aqui Tem uma caixa de blindagem aliada aqui Preciso de munição Vou pegar uma munição ali na caixa de compra Pega o loadout lá, mano Pega o loadout lá, mano Dá para pegar? olha aqui ó pega aqui comigo caraca de sem querer gastei o dinheiro pega aqui o dinheiro vamos pra aqui vou lá dar o chip pra vocês aqui está aqui em cima estou tomando muito tiro muito tiro estão aqui em cima que cercado agora fiquei cercado estou com o seu do seu anotar ataque estão aqui em cima desse prédio aqui vou tentar correr o seu esquadrão entrou na zona segura o espaço a placa a liquidação acabou ajustando preços ataque aéreo aliado na hora ataque de motel aliado a caminhão tem os caras ali tretião aqui ó Ana, lá em cima, lá em cima Eu dropei a grega para fazer o no doubt olha os cara ali, tirei o colete dele dropei para fazer um no doubt drop eu dropo aqui aqui vou tirar o planche aqui o dinheiro caixas de superimentos reabastecidas Abastecida, é melhor se equipar Nossa, tem cara aqui, hein? Tem cara ali Tá aqui embaixo de nós Aqui, aqui, o cara caindo aqui, ó Caiu ali no prédio Cara, tá tudo aqui embaixo Tirei o colente dele Ai, ai, ai Fio da mãe, tem um sniper lá em cima do prédio Cuidado aí, amarelo Muito bem, seu esquadrão Cuidado, cuido, cuido Aqui embaixo aqui tem, atrás de nós Cuidado, ataca, que morre Vou pegar eles Eles não tão mais rastreando você Você desprestou eles Tá avançado, tá avançado, tá avançado, tá avançado Um tiro Tem outro, só tem um, só tem um Ele subiu ali, miserável Ele veio pra cá, ó Vai ter que sair Deixa ele, vai morrer Vai morrer e afogado ali Peguei Oh, não vai ter que sair daqui, hein Eu não gosto de ficar embaixo dessa água, mano Não, não me acerta aí, não Ah, passa a blindagem, azul Tá com a blindagem aí, você? Passa aqui pela esquerda, passa aqui pela esquerda Passa aqui pela esquerda Oh, revive Eu preciso desse revive A zona segura tá longe É melhor começar a avançar de uma vez Tinha cara em cima do prédio Bora passar aqui pra frente logo Consegui aqui, ó, passei Cara em cima Em cima Vamos pegar túnel Túnel, túnel, aqui do lado, esquerdo Pra não vim cara atrás de nós Só marcar, só marcar Ó o outro revive aqui, ó Olha, tem revive sobrando aí? Não, tinha um Vai, vai dar nós, vai dar nós Tem ataque de morteiro também Acho que pode vim cara aqui por trás, nessa Ele vai andar pra lá, vai andar pra lá A rodinha Pô, peguei de novo aquela arma Aqui ó, tira aí, tipo, videogame lá Tá fechando aqui, tá fechando aqui Vem Vem, vem, vem Pegue Os caras estão aqui realmente em cima de nós aqui, ó É Eu cotei um mina, véi Será que eu jogo aqui atrás? Chega na frente Chega na frente Acertei um Deitei um Tem mais Aqui em cima o cara Ah mano, eu não consegui matar se ficou na frente Não consegui ver o cara Só tem esse? Não, revive, revive Boa, boa Segura, segura Tô metendo placa Só tem um, só tem um, só tem um Foi pra fora Só tem você e ele Tentei Boa, ganhamos Nice, caralho Vamos, porra Vai, chama outro aí, pô Bora jogar mais um Bora, bora, bora Bora Nossa, cê tá de costas, o cara não tinha visto você, véi Muito bem, mas as ameaças ainda estão por aí, vamos tirar você daí Como que adiciona como amigo mesmo aqui? Tem que ser no, quando aparece o nome ali Pô, agora não vou do que eu vou sair dele aqui Tchau